Música Chate, vambora, Starfield Pressione qualquer botão pra iniciar Iniciei, iniciei Tá, iniciei Chate, vambora, novo Iniciar um novo jogo? Sim Bota no hard? Não, vou botar no very hard, né, irmão Eita Vamos ver, né, chate Vamos ver Já pode almoçar? Pode, cara Não sei que meme é esse, mas pode Todo mundo só fala isso há 3 anos já Ó Fizeram um círculo perfeito Caralho É o ciclo da vida Trata do sistema solar 7 de maio de 2330 Quase no dia do meu universal O dia não meteu 100 já Posto de mineração da Argus Extractors Lua de Vectera Dino, obrigado pelo 100, viu, mano Você é novo aqui? Não é dublado? Não é, chate, é legendado, mano Pô, olha a física das... Ai, caralho, tô jogando já, não vi Ó a física da cordinha, hein Gostei, mano Ah, não dá pra andar ainda A carroça do Skyrim A carroça do Skyrim Ó a cavernona, mano Ó a cavernona, mano Eu quero abaixar minha sense Mas deixa eles andar Pô, você vai andar porra nenhuma Oi! Cara, eles já teram uma... Cês viram? Cês viram? Eu vi Calma aí Deixa eu abaixar minha sense Sensibilidade da câmera Bora botar 40, 40, 40 e 40 Calma, calma, calma O que que muda aqui? Com o mouse? Ô meu Deus, calma Deixa 50 50, 50, 50, 50, 50 Com o mouse? Com o mouse? Vamos botar 30 e... 20 no 8 Mudou nada Calma, chat Vamos botar aqui Calma, Remy 22 Deixa eu ver se mudou Não, tá mudando, eu acho Mas tá muito sensível ainda Pro meu gosto Bora botar um 17 Tá mudando, mano Chat, calma Bota 6 Ah, definitivamente tá mudando É que não dá pra sentir que tá mudando Mas tá Bota aí um 12, então 13, vai Pronto 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 Remy Ah, Remy No meio do jogo você vai subir aqui Não é? Ó que bonito Então Gente, eu não tenho perna, tá? Primeiro defeito já Tô ligado, né? Injogável sem perna Ah, não, não, não! É um laser, não um flamengo! E aí, meu parça? Benning, se você fosse pagado por um descanso, você seria um milionário! Vamos lá! Sim, sim, ok... O que é que você diz, Dusty? Você faz o seu corte e você vai ter o seu corte! Sem excepções! Vamos, pegue! Bom, o que é isso? Minimal nesse momento. Ocasional glimbra, mas é fraco. Tá bonita essa caverna, não tá, não? Porra! Vou esperar a Lynn, mano, porque, pô, eu gosto dela, né? Não vou ficar seguindo aquele cara lá, porque ele tá meio foda-se. Vou seguir a Lynn, porque a Lynn parece ser uma pessoa mais... mais legal aqui, né? Né, senhora Lynn? Dá pra eu falar com você? Deixa eu falar... Ah... Vou falar de novo com ela. Vou falar de novo com ela. Vou falar de novo com ela. Tá. Tá, eu tenho que pegar meu talhador. Segure pra equipar. Caixa de talha... Deixa eu botar a câmera aqui, que ali já vi que tem coisa. Tá, calma aí que agora a minha sense mudou. Pô, meu Deus do céu. Gente, calma. Eu tô arrumando minha sense ainda. Tá, é... É da mira que eu tenho que meter? Cadê mira? Sensibilidade do retículo da nave. Eu não tô mirando, porque parece que a sense aumentou agora, mano. Tá, enfim, foda-se. Vai ficar assim mesmo. Cadê? E aí, família? Como é que vocês estão, mineiros? Dá licença. Depósito de berílio. Tá. Tá. Tá, deixa eu botar a câmera no mesmo lugar que tava a Baldur's Gate, porque ali tá aparecendo quando eu pego o berílio. Eu não sei se aqui fica bom ou não. Vou pegar os berílio, né? Baixa a sense V e H. Eu sei que é vertical e horizontal, mano. Mas, pô, tem 15 senses diferentes, tem que ter uma geral, né? A Lynn parece que você gostaria. Eu acho que você saberia. Seria no boss e tudo. Eu peguei a arma, mudou minha sense, mano. Minha sense parece que ficou mais alta depois que eu peguei a arma. Mas eu não tô mirando, né? Pra baixar a sense da mira. E aí, doutora? Peguei os berílio. Como assim, já tamo ao vivo? Erra aí, irmão. Cara, não é o cara abraçado com o outro aqui, mano? Olha essa dessa. Não. Tá falando com a Mighty, gente. Minecraft in real tracing? Ó, acabaram um buracão mesmo, hein, mano? Qual o objetivo desse jogo? Ah, Alisson, você tá de sacanagem com a minha cara, irmão? Eu literalmente abro o jogo que tem 5 minutos, cara. Vamos parar de ser precoce, irmão. Você tá precoce, velho. Você tá precoce, cara. Essa pergunta me irrita. Ô, se eu tivesse a oportunidade, eu dava uma rasteira em cada pessoa que perguntasse isso na live. Porque, cara, não faz sentido essa pergunta. Se eu tivesse a oportunidade, eu dava uma rasteirinha, mano. Só pra ficar esperto. Será que eu me mato se eu pular aqui? Eu não vou me matar, não. Os caras vão zoar que eu morri no tutorial, mano. Segura e é... Meu Deus, eu quase caí. Eu tô travado. Eu tô travado. Eu tô... Voltei. Tá bom. Bom... Vou lá dar uma olhada. Gente, qualquer coisa eu grito, tá? Se der merda... Mas não vai dar merda não, né? Dá pra eu pegar mais berília aqui? Ah, já vou dar aquela farmada, né, chato? Vocês estão ligados. Ah, não dá pra pegar isso! Depósito de quê? Caílomita. Pô, acho que eu não tenho um laser forte o suficiente, chato. Tô triste, mano. Ó, tem uns bagulho flutuante aqui. Interrogação. Fragmente os depósitos. Pegar. Use o talhador, tá? E aí, tá fragmentando? Ah, agora eu vou criar meu personagem, né? Ah, irmão. Chate, agora segura, tá? Oh! Esse cara não se parece comigo. Não entendi. Calma, vambora, vambora, vambora. Quem que a lanzoca de gamer vai ser? Vamos criar next stage, né? Vamos criar next stage. Calma, eu preciso de um corpo que se pareça comigo. Ah, dá pra trabalhar com isso daí. Dá pra trabalhar. Dá pra trabalhar. Né? Dá pra trabalhar com aquele. Dá pra gente dar uma trabalhada. Calma. Né? Dá pra... Pô. Tá, pior que aquele chegou perto, né? É... Não, aquele lá tava melhor. Não, não. Qual que era o número daquele? Era 15, 14, 13, 12... Não, era depois. Deve ser o 17S. Ah, esse daqui, chat, lembra eu? Lembra, de longe. Vamos dar uma alterada. Meu corpo. Ó. Ó. Tome então. Tome então. Ó. 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 Eu sou assim, né? Musculoso. Não. Tá bom, deixa eu fazer. Eu sou meio padrão assim. Não, fino também não. Eu tô mais pra... Não, aí também não. Eu tô... Eu tô... Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Eu tô entre fino e pesado. Eu tô aqui. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Né? Né? Eu tô na medida aqui. Eu tô na medida. Né? Ou não tô? Tô aqui. Tipo de corpo. Gente, bem-vindos ao meu canal. E, galera, no vídeo de hoje... Não, eu vou ser homem mesmo. Estilo de caminhada. Ah, estilo de caminhada. Como que eu ando na vida real? Eu ando assim. Mas eu vou deixar um mesmo. Um de pele. Esse tom tá bem com a minha pele, eu acho. Não tomo só três meses? Tá bom. Vou deixar o dois aqui. Tá. É... Rosto. Calma, como é que eu mexo meu cabelo? Não quero ser velho. Eu quero deixar o cabelo... Aqui. Não, esse cabelo tá bom. Eu gostei desse cabelo. Tá ligado? Esse cabelo aqui tá bom. Aí, a cor. Tá, pelos faciais eu vou tirar, né, chat? Oh, como é que eu fico menos velho também? Não é possível? Por favor, né? Cadê? Velhice. Existe? Gente, eu preciso ficar menos velho. Eu tô muito velho. Calma. Como é que eu fico menos velho? Tô muito velho, cara. Termo estética? Onde você leu isso? Ah, dá pra mexer... Olha o meu sorrisinho. Olha o sorrisinho. Ih, o sorrisinho. Cara, eu vou ficar assim, né? Porque assim é quem fez aqueles dentilantes de contato, né? Então, assim, né? Rubinho? Pô, irmão, parece o rubinho mesmo. Gente, eu só quero... Cor das joias. Ah, não. Eu não tenho joia, né? Termo estética. Cara, eu continuo velho. Não, eu continuo meio idoso. Não tá legal isso. A cor da pele eu já escolhi. Manchas da pele. Não, eu não quero mancha na minha pele. Cicatriz? Cicatriz eu quero. Eu gosto de cicatriz nos jogos. E como mudar o lugar da cicatriz? Pô, essa daqui tá perfeita. Eu tenho uma aqui, né? Não tá perfeita. Deixa eu ver se tem outra melhor, vai. Combine melhor comigo. Não, aquela lá tá perfeita. Essa daqui tá ótima. Intensidade da cicatriz. Não, vamos deixar assim, ó. Assim, ó. Você tá mudando a aparência, não a idade? Calma, cara. Eu vou mudar muita coisa ainda. Um dia que eu descobrir a idade, eu descubro como é que muda. Ah, o molheira. Eu quero molheira? Não quero. Não, eu vou deixar... Padrão, padrão. O que é fisionomia 2? Ah, dá pra eu botar duas diferentes. Não. Tatuagem. Nossa, vou fazer umas tatuagens de código de barras. Absurda. Estão ligados que eu curto, né, Chacho? Umas tatuagenzinha no rosto, nos jogos. Nossa, essa daqui ficou absurda. Buchecha. Não, eu não quero bochecha. Buchecha 2. Não, eu não quero bochecha 2. Batom. Não, eu não quero batom. Brilho labial, também não quero. Sombra, também não quero. Delineador. Terra? O que é terra? Ah, é terra na cara. Pô, eu só quero aprender a disficar velho. Será que eu tenho que escolher um corpo... Um... Um idê biométrica que não seja velho? Formato da cabeça. O que eu fiz, meu Deus? Eu virei o Giga Shad. Meu Deus do céu, mano. Não, vamos deixar mais... Minha cabeça é meio oval, mano. Não, vamos deixar padrão. Acho que padrão... Acho que assim tá bom, Shad, minha cabeça. Gostei da minha cabeça. Não vou mentir. Deixa eu ver os cabelos que tem. Pô, isso aqui tá foda. Não. Cara, eu só não quero ficar velho, gente. Acho que eu não devia ter escolhido um velho, mano. Na moral, eu me arrependi de escolher um velho. Eu vou mudar, eu acho, o chat. Pô, eu não queria ser velho, mano. Nada contra os velhos. Nossa, esse daqui tá absurdo. Cara, acho que eu vou com esse, hein. Cor dos olhos. Qual que é a cor dos meus olhos? Castanho, né? Eita, esse daqui. Esse daqui, esse daqui tá bom. Sobrancelha. Vou botar essa. Cor da sobrancelha. Tem que ser a mesma cor do cabelo, né? Mais ou menos. Ahn, testa. Cara, dá pra escolher a testa, mano. Essa testa tá nova e o resto do corpo tá velho? Eu não tô entendendo. Nariz. Não, meu narizinho é pequenininho na vida real. O esse. Gostei desse. Olheira. Ah, nem dá pra ver porque meu cabelo impede, mano. Ah, deixa um então, né? Boca. Deixa eu ver minha boqueta. Tá. 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 Qual que é a minha boquinha, gente? Alguém que já viu minha boquinha? Qual que é a minha boquinha? Qual que vocês acham que é a minha boquinha, mano? Qual o número da minha boquinha? Eu tô entre a 5 e a 11. A 11 tá uma cara da minha boquinha. Ó, não tô mais velho, né? Eu tô com um pouquinho de rugas aqui, na verdade. Posso passar um monange. A carinha dele, que bonitinho. Ele dá um sorrisinho. Mandíbula. Não. Não sei como é que é minha... Como é que é minha mandíbula, chat? Não tem? É, né? Então tem que ser tipo essa, né? Aqui não tem, né? E queixo? Não, esse queixo tá muito grande, velho. Meu queixinho é menos queixo. Ô, esse daqui tá a minha cara. Nossa, tá muito igual eu, velho. Meu Deus, eu tô abismado. Ah, eu gostei daquele queixo ali. Esse aqui. O 5. O 5 tá perfeito. Cara, por que eu tô velho do lado direito e do lado esquerdo eu tô novo? Não tô entendendo. Pescoço. Esse daqui, né? Esse daqui. Um pouquinho de gogó aqui. Ah, meu gogó não é muito gogó. É muito? Ah, só pra ter um gogózinho ali de leve. 7? O 7 tá bom também. Não, esse daqui tá melhor. O 8. O 8 tá melhor. O 8 tá melhor. Joia. Eu não uso piercing. Então eu não vou usar joia. Mano, eu quero muito aprender a desficar velho do lado direito. Por favor, eu só quero aprender a desvelhecer do lado direito. É possível desvelhecer do lado direito? Gente, eu não sei desvelhecer do lado direito. Buchecha? Não é bochecha. A bochecha só ganha um blushzinho, mano. Só ganha um blushzinho. Eu acho que é o boneco que eu escolhi que ele é velho do lado direito e novo do lado esquerdo. Cara, mas acho que dá um charme isso, não? Ah, eu acho que... Ah, dá pra mudar um monte de coisa aqui. Agora que eu vi, ó. Aqui, ó. Ah, mas, pô, daí é muito trabalho, né? Deixa eu ver o que mais dá pra mudar os olhos. Mistura de formas. Mistura de formas. Ah, sei lá o que que eu tô mudando, mano. Ficou parecendo comigo esse? Não dá pra botar óculos? Idêntico? Eu tenho cílios grandes. Ficou bom. Sei lá, mudou nada, na verdade. É, chat. Ah, não. Calma, tinha outra bochecha. Ah, agora eu consigo ficar novo. Aê, agora eu tô novo. Agora eu tô novo. Cara, calma. Tem bochecha aqui, depois tem mais bochecha aqui embaixo. Tem bochecha... Tem três bochechas diferentes. Não tinha visto. Não, agora tá bom. Agora tá parecido comigo, 100%. Cara, esse nariz tá muito grande pro meu nariz, na verdade. Calma, eu preciso diminuir meu nariz, chat. Cadê nariz? Gente, eu sei que eu sempre demoro muito pra criar personagem, mas é que eu tenho que criar um personagem que pareça comigo, né? Né? Por que todo nariz tem uma corcundinha? O meu nariz, na vida real, não tem uma corcundinha. Qual nariz que eu tava, chat? Era esse? Como é que eu tiro a corcundinha do meu nariz? Era o 11 que eu tava? Ah, é. O 11 tá bom até. Aí ficou muito largo, muito fino. Aqui é pra frente e pra trás. Nossa, mano. Mas meu personagem tá muito estranho, cara. Não tá parecido comigo. É, calma. Pra cima, pra baixo. Não, tá bom. É o fal? Beleza, irmão. Não, tá bom o nariz, eu acho, velho. Eu comecei a... Ah, é aqui. O comprimento. Nice. Agora sim ficou bom. Agora tá parecido comigo. Agora sim tá igual eu. E aí, chat. Ficou bom? Gostei do nariz, gostei do rosto, gostei da sobrancelha. O da cor do cabelo é... O cabelo tá muito... É que meu cabelo é claro, mano, a cor. Quando bate o sol parece que eu sou loiro, tá ligado? Meu cabelo é um castanho claro, mano. Na vida real. Cara, qual que ficou bom aqui? E esse aqui, hein? Não tá da hora esse? A testa? Cara, minha testa tá boa. Eu tô velho na testa? Pô, tinha que dar pra botar. Pra botar óculos, eu acho, mano, só. Vocês não concordam? Deixa eu ver se tem nas joias aqui um óculos. Não tem, mano. Cate, eu acho que eu vou ser esse. Vocês gostaram? Gente, deixa... Olha o sorrisinho. Deixa minha testa. Não entendi. O que que tem minha testa? Minha testa tá boa. Tava com a testa 3, né? Não, a testa 3 tá boa. A 7 já fica demais, eu acho. O cara fez o Kid Laroi. Beleza, irmão. A 11 fica boa, na verdade. Acho que valoriza meu rosto a 11. Tá, eu acho que agora podemos jogar. Eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. Eu mudo meu cabelo. Eu tava no 45. Deixa eu ver qual que parece mais comigo. Nossa, esse daqui eu fico pique, hein? Esse daqui é o fall, mano. Bom, mano. Minha testa ficou muito grande, velho. Não tá valorizando, velho. Pô, eu gostei daquele cabelinho... Eu gostei do currabinho de cavalo, viu, mano? Cadê? Gente, eu tô há 3 horas criando personagem. Calma, eu vou parar, eu juro. Eu gostei desse daqui. Acho que valorizou o meu rosto. Não, vamos esse mesmo. Nice, perfeito. Vai ser esse, chat. Ficou bom? O que vocês acham? Por que não, cara? Olha essa porra, absurdo. Puta que pariu. Ó o capacetinho. Toma, então. Porra, velho. Ficou absurdo. Ficou absurdo. Ó. Fiz um cutzão insano até a nuca aqui, velho. É uma cicatriz. Eu tomei um míssel, passou pela minha cabeça aqui, ó. Eu desviei por pouco. Só que ele, sem antes ele levar um pedaço de mim, tá ligado? Sem antes ele levar um pedaço de mim. Tem toda a parte do RP do meu personagem, mano. Vocês não estão ligados. Dá pra ter namorada nesse jogo, chat? Eu não lembro. Bom, vamos lá. Agora eu vou ter que escolher meus perks, né? Ah, não. Não é meu perk. É o meu histórico. É o que eu era antes de chegar aqui. O que eu era antes de chegar aqui? Eu era carga pesada? Vou botar a câmera aqui. Levantamento de peso, pilotagem. Eu era caça às feras. Dos astas ao aquilo aos terromóveis. Eu não vou ler tudo isso, porque, pô, vamos falar a verdade. Eu tenho mais o que fazer, né? Caçador de recompensa. Eu sou bom em pilotagem. Treino com mochila compulsora, propulsoras. Siberrita. Do Neon à Nova Atlântica. As novas comprovações também. Mas furtividade, bom, sou bom. Roubo, sou bom em roubar coisa. E segurança. Apesar do sistema digital de travapadão ser conhecido, qualquer código pode ser quebrado. Cara, tá absurdo, hein? Esse da... Siberita eu gostei. Gostei. Tu era mago? Mas não dá pra ser mago nesse jogo, né? Cibernética. Medicina, segurança e lasers. Clínica militar. Certificação de pistola, medicina e bem-estar. O que faz pistola? Colonizado e familiarizado... Ah, ele é familiarizado com pistola. Bem-estar. É possível melhorar o próprio bem-estar além de alcançar a expectativa de vida culinária. Gastronomia. Uh, dá pra cozinhar. Tuelo, ó. Corpo a corpo e sucata. Diplomata. Estar calvo. Persuasão. Persuasão é bom. Comércio é bom. E bem-estar é bom. Docência. Astrodinâmica. Geologia. Métodos de pesquisa. Você sempre gostou de aprender, mas nada se compara a alegria de ensinar os outros. Escultura. Geologia, persuasão e medicina. Não. Exploração. Exploração é legal. Até agora eu tô mais no Siberita, tá? Armas laser pessoais são amplamente, tá? Já tinha lido. Astrodinâmica. Tecnologia avançada é uma coisa, mas é precisabilidade. Paciência e um pouco de amor. Tá? Análise. Agora que a humanidade tem acesso a inúmeros mundos alienígenas, a capacidade de despertar todos os dados em solo se tornou uma habilidade essencial. Indústria. Onde é que eu tô? Tá, tá acabando. Persuasão, segurança e métodos de pesquisa. Malandragem. Escopeta, box e roubo. Legal. Legal. Mãe espacial. Em mal, quem define isso? Tem uma coisa que você aprendeu a perambular pela galáxia que é que o espaço pode até parecer negro, mas a verdade é que é repleto de nuances. Eita. Pilotagem. Deve ser mais fácil pilotar, não sei. As naves, né? Persuasão. Pistola. Peregrinação. Sucata. Análise e gastronomia. A gente já leu. Você é malandro? Eu decido o que eu sou, cara. Ronin. Tuelo corpo a corpo, furtividade e sucata também. O que que o sucata faz? Tem que conseguir encontrar praticamente qualquer coisa e seu sucesso normalmente deve... Segurança. Boxe, segurança e fitness. Aumenta a capacidade do oxigênio. Provavelmente tá escrito, tá? Soldado. Balístico. E mochila propulsora. Vida no... Gente, eu não li o subs que eu tô... Pô, eu tô três horas querendo o personagem. Gabriel, abriá pelo sub. Bruno, abriá pelos 14. Jensen, abriá pelo sub. É... Xenobiologia. Leis de análise. Tá, eu tô... Eu tô pro... Pro siberita, tá? Curtividade. Pô, mas será que eu roubo? Eu não sou bom em roubar os outros. Eu tenho dó. Né? Bem sua cara mesmo? Cês acham? Pô, é... Eu vou ser esse. Eu gosto de furtividade. Que mais tem furtividade aqui? Deixa eu ver. Ó, peregrino... Não. Ronin também tem furtividade. Sem mestre e independente. Ah, mas eu prefiro os outros. Eu prefiro segurança e roubo do que... Do que duelo e sucata. Se bem que sucata é pra zelutinho, né? E eu sou bem zelutinho, né? Tá, a princípio eu vou de siberita, chat. Gente, cês querem que eu troque o meu cabelo? Será que dá pra trocar no meio do jogo? Tá, atributo. Vamos lá. Sim, ó, Bia. Por que cê não gostou do meu cabelo, mano? Eu tô vendo cê falando há muito tempo do meu cabelo, tá? Cê acha que eu não vi? Pô, meu cabelo tá mó da hora, mano. Cabelo cresce, cara. Não cresce? Não, eu vou ficar com esse mesmo. Eu vou ficar com esse mesmo. Tá, vamos lá. Agora são três atributos, né? Vamos lá. Quantos são? Dá pra eu ler todos? Ah, dá pra eu ler todos. Cabeça-prêmia. Alguém colocou sua cabeça-prêmia e a notícia se espalhou. Ocasionalmente, mercenários armados vão aparecer pra tentar te matar. Mas você se sai bem em apuros, causando mais dano quando tem pouca vida. Capataz. Se você tiver uma equipe treinada em determinado sistema de nave, o sistema às vezes restaura automaticamente a integridade da nave a 100 quando ela for danificada e estiver abaixo de 50. No entanto, o custo pra contratar a tripulação duplica. Tá, então é uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? É um perk bom, perk ruim. Você tem uma casa luxuosa e personalizável num planeta tranquilo. Infelizmente, ela tem uma hipoteca de 125 mil reais no Gal Bank. Precisa ser paga semanalmente. Aí é foda. Constrição ofídica. Você cresceu cultuando o grande ofídio. Realizar uma dobra gravitacional, imagina, proporciona um aumento temporário de vida e oxigênio, mas esses são reduzidos e não dobrar regularmente como espécie de vida. Não pode ser combinado com nenhum outro atributo. Calma, quê? Não entendi, sou burro. Criação iluminista. Você cresceu fazendo parte da casa iluminista. Recebe acesso a um baú especial cheio de itens na casa iluminista da Nova Atlântida, mas perde acesso ao baú da Sanctum Universo. E daí tem o Criação Universal, que a gente deu um baú em outro lugar, tá. DNA alienígena. Você se voluntariou para um experimento controverso que combina DNA humano com DNA alienígena. Como consequência, você começa com mais oxigênio e vida, mas alimentos e itens de cura não são tão eficazes. Empatia. Você tem uma conexão profunda com os sentimentos dos outros. Se realizar ações que agradam sua companhia, resultará em um aumento temporário na eficácia. No entanto, realizar ações que a desagradam terá o efeito oposto. Ah, gostei dessa empatia. Gostei do Cabeça Premium. Eu gosto de ser caçado. Extroversão. Você leva jeito com as pessoas. Suas ações consomem menos oxigênio quando você se aventura com companhias humanas. Mas mais quando se aventura só. Família unida. Seus pais estão vivos e bem e você pode visitá-los na casa deles. Contudo, 2% dos seus créditos são enviados automaticamente para eles toda semana. Toma no cu eles que trabalhem, né, velho? Pelo amor de Deus, mano. Ah, para com isso. Não vai nem sentido. Introversão. Suas ações consomem menos oxigênio quando você se aventura em companhia. Mais quando você se aventura com outras companhias humanas. E mais quando você se aventura. Cara, eu li tudo errado. É menos só o céuzinho e mais com companhia. Malandragem de Neon. Você cresceu nas ruas perigosas de Neon. Ganha acesso a opções de diálogos especiais e recompensas melhores em algumas missões de Neon. O prêmio por sua cabeça entre outras facções aumenta consideravelmente. Seu corpo aclimatou ao espaço, o vidro e oxigênio aumenta quando você está no espaço e diminui quando você está na superfície de um planeta. Natural da União. Ganha acesso a opção de diálogo especial na União das Colônias. Recompensas melhores em algumas missões pela facção. Tá, apontou. Pioneirismo Freestar. Ganha acesso a opções de diálogos especiais na Confederação. É. E aumenta o prêmio da minha casa. Terra, firme. Você nunca se aclimatou ao espaço. O vidro e oxigênio aumenta quando você está na superfície e diminui no espaço. Ícone adorado. Você conquistou a atenção de um superfã insuportável que aparece aleatoriamente e fala sem parar. O lado bom é que ele vai entrar para a tripulação e te dar presentes. Esse eu já estou acostumado. Esse eu já estou acostumado. Então, né? Eu conheço muita gente que fala aleatoriamente sem parar e é insuportável, com todo respeito, né? Sem carapuça servirem aí, né, Spring? Tô brincando, viu, Spring? Eu não sei se você tá aí no chat. Tô brincando, mano. Tô brincando, pelo amor de Deus. Né? Léobré plus 39. Tomou de graça? Não, cara. Chat, eu vou cabeça prêmio. Por quê? Porque eu sou um cara que, mano, eu sou caçado pela minha beleza. Tá ligado? Tá. O outro, eu tô entre... Não sei no que eu tô entre. Eu tô numa malandragem de leão. Leão é foda. Porque eu sou malandro. Tá ligado? Eu sou rato. Mas daí eu não posso pegar esses, né? E eu tô... O ícone adorado talvez seja legal, mas eu acho que todo mundo vai pegar esse ícone adorado, mano. Nada a ver? Eu acho que todo mundo que jogar esse jogo vai pegar essa porra do ícone adorado, mano. O que vocês acham? Interessante? Interessante ou não? Cabeça prêmio. Os caras vão me caçar aleatório. Eu sou malandro. Eu sou ícone adorado. Gente, DNA é alienígena. Não muda nada. Tipo, eu não vou ser um alien, tá ligado? Eu só vou... A cura não vai fazer efeito. Não ligo pra isso. Bom, eu acho que meu personagem está pronto, tá? Eu acho que meu personagem está pronto. O Star Calvo está pronto. Ah, estamos prontos pra seguir na gameplay. Hã? Não tamo? Cabelo? Tá bom, deixa eu arrumar o cabelo aqui, ó. Tá bom, deixa eu arrumar o cabelo aqui, ó. Não, eu vou ser Alan mesmo. Eu vou ser Alan. Cara, o foda aqui nesse jogo, se eu escrever minúsculo, acho que vai ficar estranho, né? Eu vou ter que escrever maiúsculo. Next Calvo? Para, cara! Que Next Calvo? Eu não sou calvo. Vou ter que ser Alan com A maiúsculo. Eu odeio Alan com A maiúsculo, mas vai ter que ser. Chat, bem-vindos à história de Next Stage. O novo Star Calvo. Isas? Cara, tinha... Foi incrível, como um sonho, uma visão. Não. Easy there, High Flyer. Probably just the endorphins kicking in when you passed out. Don't go having an experience on me. You'll walk it off. More importantly, we got what we were looking for. All this trouble for that stupid thing? Sure don't look that much. Never mind what it looks like. It's worth more than this mine has pulled in all month. We'll be... Speak of the Devil. Tá, aperte o mouse e três. Uou! Eu consigo ver eu! O bonitão do espaço! Fazendo aquecimento, né? O que pôr de pipi é esse, caralho. Inferno. Equipe um capacete. Seleciona a área no canto direito inferior. Gente, eu não sei o que é direito inferior. Tá, aprendi. Vou botar meu capacete. E o direito inferior? O que que tem? Nada. E o direito superior? O que que tem? A área nele vai alcançar se obter um ponto de habilidade. Além disso, cara, habilidade desbloqueia um desafio. Concluo o desafio de uma habilidade e uso o ponto pra subi-la de nível. Ah, legal. Legal. Eu já venho com roubo, né? Já venho com furtividade. Legal, legal, legal. Legal técnico. Já venho com segurança também. Tá. O que que tem aqui em cima? Os planetas? Uou! Ah, não tem nada ainda. Uou! Uou! Magret, Nira, de pala. Uou! Ah, porra. Acho que eu marquei pra ir num planeta sem querer. Cancela. Cancela. Eu só cliquei. Pronto, botei. Melco se foda-se. Nira, como é que guarda a arma? Porra. Um pequeno passo para a humanidade. Um grande passo para estar calvo. Não é velha, é clássica. Uau, meu. Pô, como é que guarda a porra da arma, inferno? Qual que é o botão? Já apertei H, já apertei E, Q, Z, X, V, V, F, G, E, N, M, Q, 1, 2, 3, 4. Sai do mapa. 1, 2, 3, 4, 5. Tab. Shift. Control. Caps Lock. Alt. Não sei guardar a arma. Eu no menu. Como é que guarda essa porra da arma? Apertei, já apertei, é, segura a R. Perfeito, chat. Obrigado, mano. Porra, larga a arma, filha da puta! E aí, família? Oxi, é o Vasco! Vasco! É o Vasco, chat, é o Vasco! E aí, irmão, fui eu mesmo! A nave vai cair? Ah, cara, podemos dizer que sim, né, mano? Oh, F5, salvo jogo! Calma! Apertei, os scanners na fronteira estão reportando um navio que vem em H.O.R.B.I.D. Eu realmente pensava que eu os perdia. Eu realmente pensava que eu os perdia. Cadê os bandidos? Cadê os bandidos? Detém os piratas! Peguei uma arma! Primeiro socorro! Oh, meu ferido! Peguei uma arma! Tem que equipar? Ou equipa sozinha? Itens novos, dois! Oh, não escolhi a dificuldade do jogo, né? E aí, tá como isso daqui? Tá normal? Maravilha! Gente, se morrer no tutorial é muita vergonha ou não? Olha o manílva do caralho ali. Pra você sim! Impossível morrer, mano. Global no CS, né, pai? E aí, eu lutei tudo porque eu sou Zé Lutinho. Turbilhão eu peguei! Traje espacial, ajuda, recursos. Deixa eu ver meu turbilhão, como é que é. Ah, porra! Agora foi, hein? Calma aí, irmão. Já falo com você. Me dá um minuto. Tô testando minhas armas aqui. Ah. Tem como roubar a nave deles? Não sei, irmão. Cara, se puder me explicar o que é, né? Maravilhoso. Oh, não, Barret. Não! Você acha que você vai sair apenas depois da desculpa que você causou? Oh, certo. Eu acho que eu fiz. Ninguém me chama de Alan. Te agradeço por tudo, Lin. Just go. Before I say something I regret. Well, none of that settled. Vasco! Get him to the lodge. No deviations unless absolutely necessary, ok? Protocol Indigo. Indigo. Again. Very well. Vasco! Oh, and hey, face this. You'll find it very useful out there. Oh, ganhei um reloginho, cara. Da edição de coleciona, foda-se. Hey, look at that. The watch fits you perfectly. Now, questions? Cara, o personinho tá pra sair do diálogo. Não, eu... Você tá me dando sua nave? Tecnicamente, não é mesmo mine. Considê-la alone. Ah... Vasco! 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 Tá. É... Vai pilotar o Vasco? Não, o Vasco é o robô, cara. A nave não chama Vasco. O que foi que a gente desenterrou? Por que a frota Escarlate foi atrás de você? Tá, eu não vou perguntar por que eu, porque eu não quero. Vasco! Deixa eu roubar a nave dos caras. Ué, cadê a nave dos caras? Foram embora? Nem vi, mano. Como é que eu me curo? A gente tá no planeta do Vectra, mano. Deixa eu ver o mapa aqui, o que é isso daqui. Poço de mineração que tem aqui, né? Não é possível viajar rapidamente. Ah, quando você clica, viaja rapidamente. Ô, Vasco! Deixa eu só... Ops, quase que eu carrego. Deixa eu vir aqui nos controles... Não, nas vinculações, só pra eu ver os comandos, certo? Granada é G. Ativar energia Z. Tá? Leitor portátil lanterna F. Tab ao menu. Perspectiva mouse 3. Aproximar câmera. O scroll. Pular espaço. Esgueirar é o control. Segure pra correr. Eu prefiro segurar pra correr do que... Do que simplesmente apertar. Então, shift. Alternar caps. Alterna, tá? Movimento automático é o num lock. Atalho é Q. Tá, preciso botar meus itens no atalho, então, que eu não fiz isso. Habilidade rápida é P. Inventário. Missão rápida é L. Mapa rápida é N. Nave rápida é H. Poderes rápidos é K. Tá, e com a nave envol... Tá, com a nave envol... Foda-se. Deixa eu segurar o Q aqui. Como é que eu boto meus... Como é que eu... Gente, calma. Eu preciso descobrir. Como que eu uso o meu... Menu rápido. É possível? Alô? Como é que eu boto um num... Minha arma num... Ué! Eu botei shift pra segurar pra correr. Não tá segurando. Ele fica lento. Ixi, acho que eu fiz merda, chat. Calma. Fiz merda, fiz merda, fiz merda, fiz merda. Eu botei segure pra correr. E ele não tá correndo. Ele tá fazendo o contrário. Então, deixa eu voltar pra isso. E aí, Vasco, vamos? Deixa eu pegar esse daqui. Vamos, Vasco! Captain, protocolo Indigo is in effect. Tá, vambora. É igual Fallout? Bom, sabe quando eu joguei Fallout? Pega o ano de lançamento do 4 aí. Foi o ano que eu joguei Fallout. Acho que eu lembro, velho. Os comandos, velho. Pass! Tá bonita a nave, né? Nada a ver. Olha o Vasco, mano. O Vasco ficou? Dá pra eu explorar alguma coisa. Ó, tem umas potinhas. Tem um bonezinho. Dá pra eu pegar pra equipar. Ô, piroca espacial. Nossa, agora ninguém vai saber. Ninguém nunca saberá. Acho que o pipipi é que eu tô morrendo afogado, né? Ou nada a ver. Só faz pipipi quando eu tô sem capa. Deixa eu ficar de capacete só por precaução, né? Cadê? Como é que eu piloto aqui a nave? Tô 40 minutos escolhendo o cabelo pra usar boné. Levantar ou decolar. Caralho, chato. Estamos no espaço sideral. Agora que nós estamos na órbita, pode ser necessário testar todos os controles e sistemas para garantir que eles não estarem na frente de uma falha catastrófica. Tá. Eu posso te levar por todo o processo. Ou, se você já está um experimento, eu quero que você me explique, Vasco. Vasco! Segure a outra esquerda e use W pra... trocar de sistema e alocar energia. Ali. Então eu posso tirar energia ou botar energia em alguma coisa, tá? Entendi já. Eu vou tirar a energia do laser e botar no Groove. É, agora eu não consigo dar tiro porque eu tirei os poderes do laser. Então tira do Groove e bota no laser. Você já provou um piloto adequado. Você está familiar com as táticas de combate de combate? Meu Deus. Porque isso é um avião de um avião que traz suas armas para se apoiar. Aperte E pra mirar na nave. Vamos ver que aperta E. A arma de base de laser é particularmente efetiva. Você não é... Cara, calma! Eu segurei o E e eu saí da nave. Desculpa, eu sou desses. Calma, chat. Faz parte do entretenimento. Deixa eu meter um míssel nesse Nubo aí. Para esse porra, velho. Aí, cadê o míssel? Tá bom, não morre não? Ó, o shield já foi. Tem que atirar na bolinha, né? Nossa primeira matada espacial. Dá pra lootear? É. Tá. Tá. Tô perto. Vou ir perto das naves e aperte aí pra saqueá-las. Ah, saqueei. Tá. Fazendo embaixadinha no espado. Tem mais alguma coisa pra saquear nessa nave? Me perdi. Eu tô tonto na porra do espaço, inferno. Ah, acho que não tinha mais nada, né? Acho que era só isso. Perdi a porra da nave, chat. O espaço é muito grande, mano. Vou lá pra... Tá. Relaxa. O que vocês preferem, chat? Primeira pessoa ou... Miras dos mísseis inimigos. E como é que eu saio da mira dos mísseis inimigos? Isso não é over. Vem, irmão. Vem que você tá fudido na minha mão. Nice, 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 nice. Tô luteado. Tô luteado. Tô luteado. Tô luteado. Tô luteado. Ah, não preciso chegar tão perto, aparentemente. Tô luteado. Ah, calma aí, irmão. Deixa eu só dar uma luteada ali que eu sou zé lutinho, né? Cala a boca, Vasco. Não fala assim do Vasco! Olha o quão perto eu tenho que estar pra lutear. Ah, não precisa estar tão perto, não, mano. 6, 8, 6. Tá. Tá aí! Ixi, chat. Calma, até eu aprender a mexer nesse mapa aqui vai umas 4 horas e meia, tá? Onde que ele quer que eu vá? Viaje pra Crit. Ele quer que eu vá pra cá. Onde que eu tô? Nave, eu tô aqui? Ou eu tô... O que é isso aqui? Vectera. Viaje pra Crit. Crit é aqui. Como é que eu viajo pra Crit? Definir local de pouso. Mouse 1. Definir rota pra Crit? Sim. Ah, eu acho que eu fiz certo. Não sei. Muito complexo pro meu cérebro. Chegamos. Tá, você pode abrir o mapa. Tá, e como é que eu pouso em Crit? Eu já não botei pra pousar? A visão do planeta no mapa estelar fornece informações sobre o ambiente. Permite que você faça uma varredura dos recursos do planeta e te ajuda a descobrir os principais locais de pouso. Gire o planeta até o ícone do mapa. Laboratório de pesquisa Crit ficar visível. E selecione o ícone do mapa pra pousar lá. Ah, tá aqui, ó. Tá selecionado, né? Daí eu clico ali. Então eu posso escolher qualquer lugar aqui pra pousar. Se eu quiser pousar aqui, ó. Toma, eu pouso. É vulcânico. Né? Aqui é montanha. Aqui é vulcânico. Como é que eu escaneio o planeta? R. Tá, daí que eu vejo tudo que tem. Tem chumbo. Posso levar chumba até entupir. Posso levar ferro até enjoar. Daí eu escolho aqui onde eu pouso. Ah, mas não. Acho que é por aí que a gente segue na missão, né, chat? Eu dou uma explorada. Argônio. Vocês querem que eu pouso num lugar random só pra ver? Eu vou pousar num lugar random. tipo aqui, ó. Eu não sei se eu vou usar ali. Só pra ver. Vamos ver. William, é pra uns 35... Oh! Tá, saíram. Olha, tem cachorro. Como é que eu escaneio o cachorro igual o No Man's Fodas? Como é que eu escaneio você? Era F, né? Examine criaturas minerais e plantas. Cada item único e examinado aumenta o progresso dos seus dados de inspeção no planeta. É possível vender dados de inspeção completos por créditos. O modo leitor também desbloqueou outros recursos como a construção de entrepostos e uso de habilidades sociais, diplomacia e intimidação. Ah, escanear. Escanear. Não! Não é combate! É escanear! 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 Vasco, para de bater no pastador, Vasco! Eita porra. Mostrar recursos. Cara, o Vasco saiu sabugando a porra do pastador. Eu só quero escanear ele. Foda-se. Já que o Vasco saiu sabugando o bicho. Gás corrosivo. Para lutear o bicho. Dá para escanear ele morto? Dá para escanear a planta? É a porcentagem que vai escaneando. Por que eu não escaneei ainda? Aqui. Chumbo. Ai. Pastador foi jogar no Vasco. Mano, o Vasco saiu dando sabugada no bicho, velho. Que isso, Vasco? Vamos com calma, irmão. O que é aquilo ali? Desconhecido. Ó, tem mais um bicho aqui. Caneei. Caneei? Por que ele não ficou verdinho? O que é entreposto? Eita, dá para eu criar um entreposto aqui. Eu não quero criar isso. Eu não sei para que serve. O jogo nem me ensinou ainda para que serve isso. Coloca um sinalizador. Ah, não vou fazer isso agora, chato. Se eu fizer merda. Vem aqui, filho. Vem aqui, filho. Vem aqui, cara. Estou tentando descobrir como é que escaneia você, cachorro do caralho. Aí, escaneei. Aí, escaneei de novo. Gente, eu estou matando o planeta. Desculpa, mano. Eu estou tentando entender como é que escaneia os bichos. Eu ainda não entendi. Eu sou meu burro. Quantas balas eu tenho? Tá. Pasco, quem que você está matando? Nossa, eu já fui embora da minha nave. Tá, calma aí. Tinha um bagulho marcado ali. Eu quero ir ali. Onde que estava marcado? Sumiu. Foi assim que Thanos começou. 63% de varredura. 75%. Tá, vamos tentar chegar em 100% para ver o que acontece nesses bichos. Cansei. Meu Deus, eu vou morrer no tutorial. Fiquei sem oxigênio. Ali é o lugar... É o meu objetivo? É um lugar random. Eu posei bem longe do meu objetivo. Ah, não. O meu objetivo é ali. Ah, não. Ali é a minha nave, porra. Será que eu consigo chegar naqueles lugares? Deve ser ponto de interesse. É então, ó. Tem um monte de... De negocinho aqui. É que tinha um bagulho marcado para cá. E... E sumiu. Eu vou tentar chegar ali para ver o que acontece. Vamos ver se chega. Olha no analisador. Ah, é no analisador que mostra. Boa, não percebi isso. Dá para chegar sim, ó. Desconhecido. Qual que está mais perto, mano? Ali, 590. Vamos ali ver o que tem. Vamos ver o que... O que é que... O que é que eu uso o meu foguete? Eu não tenho ainda, eu acho. Tem algum bicho que eu não analisei ainda aqui? Como é que eu sei os bichos que eu analisei e os que eu não analisei? Quanto está a porcentagem? 100%. Estão analisando tudo. Foda-se. Os bichos estão vindo atrás de mim ainda? O Vasco está sabugando os bichos. Cara, esse Vasco só quer briga, cara. Como é que o Casimiro gosta tanto dele, mano? Está maluco. Eu aqui no planeta escaneando, né? Para ver se é um planeta habitável. O Vasco dando bala em todo mundo, mano. Quanto está a porcentagem disso? 50%. Cara, está muito vibe No Man's Sky mesmo esse bagulho de escanear, né? O jogo está bonito, mano. Ele falou se vai zerar esse jogo. Irmão, tudo vai depender de quão bom ele for. Até agora está bem legal. Mas eu não fiz nada ainda do jogo, né? Então, assim, vou jogando. Se eu falar ah, não, não gostei, daí eu paro, né? Olha o O2. Não, está safe. Ó, tem um mar. Cratera Caracter Geológico Inexplorado. Cara, o que é Caracter? Fé. Como é que eu pego fé? É só bater no chão que eu pego fé. Eu preciso do meu extrator. Chate, eu sou burro ou tem uma forma mais fácil de eu... Ah, pronto, aprendi. Vamos deixar ele no 4. Acho que 4 é um número bom para ele. Aí, pronto. Agora sim, mano. Agora mudou minha vida. Como é que eu pego ferro nessa porra? O que é ferro? Está falando que aqui tem ferro em algum lugar. Onde? Dá para escanear isso. Barredura realizada. 1 de 2. Aforamento de recifes. Ó, tem mais bicho ali. Olha o bicho está caçando. Estou louco. Tem um tiozão ali. Deixa eu ver. Tem um monstro atrás do tiozão. Meu Deus, a porra é uma aranha gigante, mano. É. Pula, caralho! Gente, calma. Meu Deus, é nível 10. Vasco! Vasco! O Vasco vai de segunda divisão. O cara é do mal. Vasco, volta! Meu Deus, eu não consigo subir. Sua vida está baixa. Corre, Vasco! Deu ruim. Deu ruim pra caralho. Corre. Corre. Vasco! Eu não tenho kit. E acabou minhas balas. Vasco, corre. Corre, corre. Deu ruim, mano. Acho que não foi uma boa ideia explorar logo agora, mano. Vambora, Vasco. Como é que eu chamo o Vasco? Ah, aqui, ó. Isso é ferro? Ah! Ah! Que ferro! Nice! Vamos levar ferro. A Vasco acho que foi, hein, chat? Chumbo? Levei ferro e levei chumbo, mano. Calma, gente. O Vasco... Você tá bem, Vasco? O protocolo Indigo dictates that I am to return to the lodge with no deviations. É, a gente teve... É, a gente teve uns desvios mesmo, né, Vasco? Eu peço desculpa, irmão. A gente teve um desvio, foi sem querer, mano. Aê, 100%. Nível 2, porra! Só explorando. Nice! Só na exploração. Será que parece subináutico os minérios? Ah, esses elementos de sobrevivência, assim, né? Pra armar, vai parecer todos os jogos de sobrevivência do mundo, né? Tem muito o que fazer. Uou! A gente tá sem vida. Ah, não, eu recuperei minha vida. Gente! Ô, Vasco! Vambora. Vamo pra nave. Vamo pra nave. Davy Jones. É difícil subir de nível. Pô, cara, mas assim... Pô, tem que tá no nível 1, né? Aí não é tão difícil subir de nível, né? Gente, tô morrendo afogado. Proteção regenerativa. Peraí, o Vasco! Tomara que não tenha limite de nível. Eu não faço ideia, cara. Não sei como é que tá os níveis. Deve ter um limite, mas deve ser um limite alto, né? Lá pro nível 50, talvez. 40, 30, 35. Não tem? Tá infinito? Ah, eu vou vazar, chat, porque eu gastei todas as minhas balas naquele bicho. Pegar um nível 2, dá pra eu... Já o que eu ganhei aqui? Um ponto de habilidade eu ganhei. Ah, daí quando a gente furtar 5 pessoas, a gente upa, né? Provavelmente pro próximo nível. Tá, calma aí. Eu não vou... Vocês sabem como é que eu sou com pontos, né, chat? Eu gosto de juntar uns 20. Aí depois eu gasto. Por quê? Porque eu... Pô, eu não gosto de gastar. Então, calma aí. Já já eu gasto. Já já eu gasto. Me dá um minuto. Vambora. Tá, gostei. Gostei. Divertido, mano. Não faz nem sentido isso. Não faz nenhum, né, mano? É da hora. É só pra fazer uma graça na live, meu. Mano, agora tá legal, mano. Não. O Vasco era levantar, burro. Levantar da onde, cara? Levantar eu levanto da nave, seus cu de burro. Olha o que acontece se eu segurar aí, ó. Levantei. Oxe. Não é segurar, é apertar. Tá bom, cara. Tá bom, mano. Tá bom, irmão. Tá bom. Sabe o que você faz? Tá bom, irmão. Ah, ó. Concluída a exploração do meu pouso, tá? Vamos aqui, então, pousar. Vou testar, tá? Eu vou apertar aí pra ver o que acontece. Tá bom. Alan, nível 2. Ó, levantar. Apertei. Não aconteceu nada, tá? Ó. Pro cara que falou que ia apertar aí. Apertei. Ó. Não acontece nada. Vou segurar aí, tá? Levantei da nave. Tava feliz, irmão. Porra, mas esses caras profissionais de videogame do chat é brincadeira, né, mano? Puta que pariu, né, mano? Nossa senhora, velho. Esses fiscais de jogo que não fazem ideia do que eles estão falando chegam a ser piada de mau rosto, né, mano? Nossa senhora, mano. Né? Quem que mandou 25ão aí? E tu da corda? Cara, caixa o Brea pelos 25. Por que esse jogo não vai sair pra Playstation mesmo? Ué, porque o Xbox comprou o Bethesda, não? Mas tem pra PC, né, mano? Ah, mas daí não. Se você não tiver PC aí, tem um problema mesmo. Eu tô no PC. Tá, já localizei. Vasco, fica tranquilo. Vambora. Cara, minha sensa tá alta ainda. Calma aí, chat. Vamos botar um 7. Não, vamos botar um... Vamos botar um 4%. Um 3% de sensibilidade, acho que é bom. Perfeito. 3% tá bom. Ainda tá sensível, na verdade, mas foda-se. Ah, eu não vou tretar com o bicho nível 5, né? Não, foda-se. Vasco, me ajuda! Ah! Pô, não sabe é que o bicho morreu tão rápido, mano. Como que tá a otimização do jogo? Cara, aqui tá rodando liso, mano. Eu tô sem FSR ligado. Tudo no talo, tudo no ultra. 120 FPS. Só que eu tô com uma 4090 e um 3900KS também, né? Daí é foda, né? Ter base de comparação. Deixa eu ver. Eu vou ligar o FSR pra ver como é que fica. Deixa eu ver. O jogo tinha que ter DLSS, mano. Deixa eu ver. Vamos botar FSR 2. Vamos ver como é que fica. O FS foi pra... Oxe, caiu! Tem FS. Tem FS. Passo! Vamos ver se dá pra eu lutear alguma coisa aqui. A música, essa trilha sonora, esse jogo tá muito boa, mano. Já tinha nos trailers, né, essa música. Mas ela dá um ar de exploração espacial, né? Não pôr nada a ver. Porra, tinha kit ali, eu não peguei. Calma, eu vou voltar. Volta, volta, Vasco. Não, Vasco! Volta, Vasco! Sai, Vasco! Tinha kit ali, mano. Deixa eu ver se dá pra eu pegar kit. Ah, agora sim peguei. Tá, calma aí. Qual que é a bind de usar kit? Tá no zero, né? O Remy desligou meu PC, mano. Remy! Pelo amor de Deus! Ah, mano, meu gato desligou o PC, chat. Que merda, eu não salvei, mano. E agora? Ah, mano, meu gato desligou o PC, velho. Foi de Vasco. Remy, você pisou no botão, cara. Ah, gente, ele desligou. Calma, já tamo voltando. Né, o game desligou? Você desligou? Hein? Desligou. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Pô, tava aqui. Tava aqui. Ai, mano. Na moral, velho. Fazia tempo que ele não desligava o PC na live. Deixa eu abrir o spot, foda-se, só. Não, o jogo tem autosave, com certeza. Hum. Hum. Porra, mano. Que susto que eu tomei, mano. Tomei um puta susto só o PC desligando do nada, velho. Deu tela azul? Não, meu gato desligou o PC, mano. Sem querer. Ele deita em cima do PC porque ele fica quentinho, né? Daí ele desligou o PC, mano. Ai, mano. Meu Deus. Chalvou as 12h26. Ah, não. 12h26 tá safe. 12h26 tá safe. Vai aumentar a dificuldade? Ah, cara, por que que o jogo não me dá a opção de aumentar a dificuldade antes, né? Pô, tem que ir no menu pra aumentar. Vai mudar alguma coisa? Tipo, afetam o dano e a chance de encontrar inimigos lendários. Vou botar no mundo e o difícil. Tá. Deixa eu ver agora sem o Remi desligar meu PC. Kit médico. Oito? Tá, mas tá no zero pra eu usar. Vamos botar pra usar o kit no cinco. Calma aí. Como é que eu boto pra usar o kit no cinco? Ajuda. Aqui. Kit médico. Vamos botar no cinco. Sushi? O que que faz sushi? Recupera cinco de vida. Vamos botar no... No zero. Amp. O que que é amp? Aumenta a velocidade de movimento. Tá, vamos botar no... Aqui, que eu não sei que botão é esse. Vão bora. Vou pegar tudo pra vender, né? Ai! Vou pegar os itens Dá pra eu ler? Venha Nossa Um trecho de um romance de Lubov Song Espero que eu vou deixar pro chat ler depois Eles pausam o vídeo aí Se fosse uma carta importante eu li Agora eu não vou ler um livro, né Ai ela, mas no Baldur's Gate você leu todos os livros É verdade, mas Pô, sei lá, né Realmente Eu li mesmo Por isso que eu cansei de ler já Nice, mais kit Baldur's Gate é bom, é bom Olha os bandidos Mataram o doutor E ele tinha um coração Pegou o coração do cientista Se eu ficar com o sensor ligado Com o scanner eu consigo ver os itens Se explode Meu Deus, acho que explode Acho que eu fiz barulho aí Fodeu, mano Vasco Ai, tanto kit Tá, tem pirata aqui Bom, eu tô com um bagulho de Pensei que escutei alguma coisa Eu literalmente explodi a porra do Do baú E ela pensou que ouviu alguma coisa Tá, tô 100% escondido Como que eu mato os caras no stealth Ah, beleza, irmão Eu vou morrer, porra Acabou minha bala Vasco Não bate no Vasco O 2 é consumido Preciso de bala, mano Ah, peguei bala da minha arma Nice Dá pra escanear os soldados? Pegar um leitinho Não dá Quer dizer, pelo menos eles vivam Não dá Eu quero ver se esse jogo Dá pra eu matar os caras no stealth, mano Né? Um derrubo Vasco Mais do que já é Gustavo Gente, desculpa o subs que eu pulei, mano Jogo novo Eu fico prestando muita atenção Eu não leio Azul BB Azul BB Jujuba Maca Verde Obrigado pelo 21 Peito estralabate Pé, peito, estralabate O que é isso, hein? O que é peito estralabate, mano? Pra usar o PC? Ah, dá pra usar o PC Novo começo Não acredito receber a publicação A divisão da Xeno Armada da União das Colônias Já é oficial Nem imagina a quantidade de burocracia Que eles tiveram que encarar no tanque Mas já era hora E eu vou poder fazer parte disso desde o começo Meu cargo oficial vai ser de técnico assistente Tinha no biologia E eu vou partir em três dias A Amanda ficou chateada Mas eu garanti que vou ter muitas folgas E vou voltar pra Nova Atlântica o tempo todo Ah, o foda é que assim Eu tenho 15 e-mails pra ler Tevemos nosso primeiro candidato a extraterrestre hoje Algo parecia uma forma alienígena da Alokage Venusta Basicamente uma aranha gigante Michelson Michelson Sei lá, mano Com equipamento de proteção completa Tentou conectar a interface de contorno neural Nossa segurança ainda está tentando removê-lo do casulo E não tivemos escolha A não ser eliminar a criatura Um pequeno contratempo Ninguém esperava sucesso na primeira tentativa Eu ouvi a doutora Paulson Falar pros outros Que um destacamento dos fuzileiros da União De quando devem vir entregar outra criatura Na próxima quinta-feira Não sei bem como conseguir Mas os fuzileiros da Alcenos trouxeram um Asta O problema não é os Asta serem monstros assustadores E pegadores naturais O que são qualidades excepcionais E essenciais pro trabalho que estamos realizando A questão é que eles são nativos do planeta Aquila No sistema Cheyenne Aquila, lar da cidade de Aquila Capital da configuração Freestar Um grupo de bruxos de artilharia Foi lá e pegou uma amostra Bem no quintal do inimigo A pergunta que fica é a seguinte Será os cientistas da confederação Freestar Conseguiram militarizar seu maior predador natural? Se conseguiram nosso prazo Acabou de ficar mais apertado Gente, eu tô com pregui de ler Muito e meio, mano Mais uma criatura, mais um fracasso Não é culpa da infantaria Nós queremos um predador E eles entregaram um Essas coisas são tão diferentes Que a Paulson teve dificuldade Pra dar uma designação Ela optou por Reptans Venom É uma pena que não tenhamos conseguido Sincronizar a ICN Teria sido um espetáculo Especialmente com veneno Eles tiveram uma falha Qualquer preocupação Que os nossos colegas da confederação Tenham conseguido transformar Os astas em armas Foi completamente dissipado Depois do desastre de Michelson Determinamos que a ICN Deve ser instalada Apenas sob sedação completa Portanto, isso não foi um problema Os problemas começaram logo em seguida Os astas provaram Ser incrivelmente resistentes A sincronização E obtivemos o máximo De 47% de fidelidade no controle O braço do Dr. Shin Quase foi arrancado Em menos de 5 minutos Do primeiro teste Em resumo Os astas simplesmente Não podem ser controlados Se nós não conseguirmos Conseguimos Certamente a confederação Também não vai conseguir Estão tentando então Dominar mentalmente um bicho É isso? Eles entregaram Mais algumas espécies Essa manhã Sem agendamento A melhor forma de descrevê-los São artrópodes Equivalentes a alienígenas Omaros gamaros Basicamente são lagostas Passais gigantes São lagostas Passais gigantes Bem promissoras Não sei bem onde os soldados Ou sem encontrar Em você encontrar Essas amostras específicas Imagina que Alguma rocha nojenta De água parada Depois da terceira Ou quarta tentativa Parei de perguntar Nenhuma das espécies anteriores Podia ser controlada Com qualquer grau De confiabilidade Como observei Em meus registros anteriores A agressividade natural deles Os torna armas eficientes Mas um projétil É mais do que inútil Se a arma ficar se virando Contra o atirador Mas essas novas criaturas Têm disposição natural perfeita Não agressivas Até dóceis Mas capazes de se defender Com eficiência mortal Quando ameaçadas E quando decidem atacar São aterrorizantes Portanto veremos Último hein Vamos nos mudar Pessoal Não tem pessoal Estamos juntando tudo E trocando a operação Toda de lugar Aconteceu tão rápido Minha cabeça ainda está girando O trabalho com os artrópodes Tem sido tão sucedido E vamos nos mudar Para o planeta deles Teremos suprimento ilimitado De criaturas Para a divisão xeno armada Foi nomeado xeno biólogo chefe Isso quer dizer Que vou tomar conta Da instalação inteira Meu primeiro instinto Foi contar para a Amanda Ainda não me acostumei Com a ausência dela Vou dar crédito ao Michelson O cara me ajudou para valer Ele mostrou Para os superiores do tanque Que o meu trabalho Nos ajustes da interface Do controle neural Foi fundamental Para controlar os artrópodes Acho que estão forçando O Paulson a se aposentar Já vai tarde A dicção está em dia Está boa? Uma vez mais Uma vez mais Uma vez mais Estola Ah, cadê os guardas? Eu quero tentar matar eles No stealth Se for possível Porque eu não sou furtivo A toa, né? Não dá para abrir Essa porta, não Vou me curar Porque eu estava sem vida Beleza, irmão Você tem o olho no cu, porra? Olha os bichos que eles estavam tentando Acho que deu merda Eu estava tomando dano, mano Achei que eu não estava Tomei as balas, chat Oi? 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 O Vasco, você viu, mano? O bicho tentou me bater, velho Cadê o bicho? Não tenho granada Tentei tacar uma granada Morreu Morreu Mas vai ficar assim agora Vamos ver, né? Vasco Da gama Ok, o que mais que tem? O O2 acabou Calma, calma, calma Desculpa, eu estava correndo Ó, eu estou escondido aqui Se eu ver aqui Eu já fico Não escondido Cuidado Me viram, será? Caralho, mano Aquele bicho lá não morre não, velho Ô Vasco Tá difícil, viu? Eu vou rushar o Limba Foda-se Calma, calma, segura Segura, segura, segura Boa, Vascão É O cara ficou preso Atrás da escada Vai, Vasco Sabuga ele Ele travou atrás da escada, mano Boa, Vascão Faz teu nome, irmão Tamo junto O cara ficou preso, mano Atrás da escada Eu vou aproveitar, né? É lá em cima que eu tenho que ir Mas deixa eu dar uma explorada aqui, né? Será que tem algum item Para eu vender, mano? Cara, eu não vou ficar pegando Todos esses itens Para vender Pô, 240, mano Não, vamos pegar assim Não sabia Pô, não sabia que era 240, né? 240 é um valor bom, mano Ei, doutor Caralho, velho O doutor tá com a cara toda Cara, fala pra mim Que é um e-mail só pra eu ler Tá, dois eu aceito Graças aos suzileiros Agora temos uma segunda festa Do quebra-cabeça Um predador alfa Completamente desenvolvido De acordo com a minha pesquisa Um grupo de astro-teologistas Fez o primeiro contato Há quase 100 anos Em alguma lua remota A criatura não parecia ser indígena Estava sozinha Atualmente não há registro De como ele chegou lá Então os astro-geologistas Os encontraram Por pura sorte cósmica Ou melhor Ele os encontrou Os cientistas rapidamente O categorizaram como Ossísio máquina Máquina Basicamente máquina da morte Os fuzileiros incumbidos De abatê-lo escolheram Um nome mais simples Terror morfo Eu li o registro oficial Uma vez Do esquadrão de oito pessoas Apenas dois soldados Sobreviveram E um deles perdeu uma perna Que tempos incríveis Pra fazer parte Da xeno armada Hoje vamos implantar O ICN no terror morfo E vale de alguma coisa Nossa experiência Quando os soldados Entregaram a criatura O período de sedação Será de cerca de 15 minutos É melhor aproveitar Tá, então Será que a gente vai lutar Com esse bicho aí agora Porque eles fizeram experimentos Um cofre Uou Não, eu vou roubar esse cofre Foda-se Prente a todos os espaços Abertos em cada camada Pra abrir a tranca Vou botar a câmera aqui Escolha uma chave gíria Tá, eu não entendi nada Vamos tentar na sorte Gente, calma Eu posso explicar Desfazer Inserir chave Gente, é muito difícil Esse negócio Eu não sei Eu não sei Eu não entendi Eu não entendi, chat É muito difícil pra mim isso A chave não insere, mano Puta, era melhor ter lido Cara, mas eu achei Que fosse só enfiar nos buracos Mas não cabe Não cabe no buraco Calma, desfaz 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 Gente, é muito difícil Gente, é muito difícil isso Eu vou perder todos os meus negócios Eu não tô acreditando nisso Chate, alguém sabe fazer o tutorial Chate, alguém sabe fazer o tutorial Ah, dá pra trocar Fica quieto, hein Quem falar que eu sou buraco vai tomar ban Inferno Ué Ué Mas e esse daqui O que eu faço Digi-hack removido Aprimora o raciocínio E os reflexos Ah, consegui abrir Gastei todos os meus bagulho Provavelmente gastei Mas, pô Consegui, né Depois fala do cara Que não sabia o pá no LOL Irmão, é diferente, velho Tá Tem raro adquirido Vou salvar o jogo O item que eu peguei raro Eita, uma faca Como é que eu equipo essa faca? Equipei? Combate corpo a corpo Não, calma Vamos botar essa arma aqui no 3 Eu dou mais dano em alienígena Aí Oi Calma, ninguém vai me ver Cara, mentir Não Eu vou falar Estou com a constelação Vocês precisam parar de atacar Nossa nave Oh, não Você vê Talvez o seu colega Barrett não te disse Mas tem um pouco de legenda Enquanto aquele navio Essa constelação Keeps treasure hidden In the cargo bays The loot from a hundred planets And it's going to be ours That statement is partially correct The frontier Has been to many planets And moons But the only things Held in the cargo bays Are spare parts Dust Desiccated food particles Boa Vasco Fala pra ele Fala pra ele Cara, eu vou Eu vou persuadir Porque eu tenho Para persuadir alguém É necessário fazer escolhas certas As escolhas podem variar Entre elogios Distrações E ameaças Cada escolha tem uma dificuldade Quanto maior for a dificuldade Maior será sua chance de falhar Mas o maior será a quantidade De pãos obtidos Se tiver sucesso Há um limite de escolhas disponíveis Você não vai falhar Se a sua última escolha Tiver funcionado Tá, calma Eu tenho três turnos Para tentar Persuadir ele Tá, e aqui tem mais um Mais três E mais cinco Vamos primeiro Falar Você entendeu errado Não tem nada Você caiu no conto Da cachorinha Agora eu vou falar Pode embarcar Veja por si só Não tem nada aqui dentro E gente, viu O importante Viaje rapidamente Para a sua nave Aperte F Não, primeiro Eu vou explorar aqui Pô, devia ter matado o cara Para pegar os itens dele Mas é foda Ser uma pessoa do bem Calma aí Eu não quero viajar Para a minha nave ainda não Segura aí, jogo Quem disse que você é do bem Eu que decido Quem é do bem Eu sou do bem Eu sou uma pessoa Muito do bem Não abre Será que tem dano de queda Esse jogo Cara, como tem dano de queda Se não tem gravidade Lol Dá para tirar o capacete Cara, dá até dar Mas daí você morre, né Eu tentei me furtar Desculpa Pasco, você está atrapalhando Cara, os caras me detectam Muito fácil Eu não vou explodir eles Gente, eu quero tentar Furtar a pessoa Sem... Furtar o capitão Furtar o capitão Dá para furtar o capitão aqui Calma que dá Tá, tá Eu consigo pegar um pixel Um pixel que dá Atencione, pickpocket Atencione, borseguiatriche Volte para a nave Como que eu volto para a nave? Passa uma viagem rápida direta No menu de missões Aperte tab Tá, calma gente Ainda não Selecione missões na seção inferior Sou cego Não enxergo Não vejo Não vejo Não localizo Não vejo Ah Nossa, agora que eu vi Cara, tá Agora eu vi Alterna a missão que você deve Já acompanhar no HUD É possível acompanhar apenas Uma missão por vez Selecione o nome da missão Para ver a lista de objetivos ativos Selecione qualquer objetivo Da missão Para acompanhar a missão inteira Você pode apertar o botão Definir rota Para navegar automaticamente Até o objetivo da missão Bom Tá Eu preciso fazer uma dobra Gravitacional Para Jeremy Johnson Definir rota Ah, é ali que nós tem que ir Eu meto dobra Combustível Vai dar Vai dar Cheguei? Sem contrabando na nave Aguardar leitura Não, não tenho contrabando Irmão É uma pessoa do bem Irmão Nunca cometi nenhum tipo de roubo Dá para eu roubar uma nave? Se eu quiser roubar esse cara aí Como é que eu faço? Estou matando? Não tem como eu abordar a nave dele Ele fala Parado aí Olha o cara fazendo Break check em mim Que safado Vamos pousar, mano Cabuloso Brá plus 100 bis Rony Brá plus 9 Escamon Brá plus 16 Ah, chegante Cara, meu maior problema até agora Chate Eu posso falar qual que é? Eu gosto de segurar shift Para correr Não apertar E eu não consegui fazer isso Porque quando eu apertei Segure para correr Ele não deixa eu segurar Para correr Movimento automático Não, não é isso Ligar o propulsor Não, isso é da nave Caps Lock Não, cara O Caps Lock Ele anda devagar Ou anda normal Chate Ó, ele anda ou muito devagar No Caps Lock RP Walk Ou ele anda normal E o correr é assim Vasco Cara, minha nave Precisa de reparos Não precisa, né Deixa eu ver O que você tem à venda aí Rambler Olha, Galileu Olha que feira Aquiles Gostei dessa Aquiles, hein Sessenta e seis mil Quanto que eu tenho? Três Será que ele financia, mano? Caralho, essa daqui É louca, hein É, não tenho condições não, mano Muito caro, irmão Tô as naves, velho Né, esse dia que eu podia vender Cara, por que que o cara Usa o fone assim, mano? Onde eu posso procurar Tripulante? Como é que eu trabalho na revenda? O cara falou que era logo Depois da rampa aqui Que eu vendia É, dá pra ver Que você tá muito atrasada Pra reunião mesmo Nossa, ó Tá muito atrasada Olha Dá pra ver Você não tava atrasada? Único de capa Calma, irmão Vou remover Tem um botão pra remover capa? Ou eu sou burro? Deve ter, né Não, eu peguei Olha o capa que eu peguei Ha, agora eu tô Na moral Agora eu tô no estilo, porra Justin Por que você tá correndo assim, louco? Oxi Gente, meu personagem bugou Ele tá correndo olhando pra trás Olha pra frente, cara Por que que você tá olhando pra trás? Ah, agora ele tá olhando pra frente Não, ele tá Sei lá, velho Agência de segurança da UC Nada de mendicância? Eu não entendi Por que você falou que eu vou Mendicar O beep do seu relógio Fica mais rápido Na medida que seu tire Trage e perde proteção Cara, não tô sabendo de trabalho Mas Conta mais Hum Hum Ai, chat Vou trabalhar É o CR7 Não, irmão Eu não nasci, mano Agora não Talvez outra hora Eu não vou fazer bico, né Aqui, mano Pô Oh, não, mano Eu não quero emprego Emprego, sim Ei, meu parça Onde é que eu revendo o item? O cara falou que era do lado da rampa, mano Eu sou incompetente? Pô, assim, um dia eu vou achar Deixa eu ver o mapa desse lugar tem Vou puxar a arma aqui Ah Não dá Olha o cara levando a comprinha, mano Opa Pô, vou pegar um cafezinho Como é que eu pego um cafezinho aqui? Eu vou querer um... Eu vou querer um expressinho Um expresso Maravilha Cadê meu expresso? Ah Ali Deixa eu ver o que que é aqui Ah, aqui vem de chocolate Mercantile Acho que é aqui É aqui que eu vendo, hein Como é que eu vendo? Comprar Não, eu quero vender Quê? Vender tudo Eu vou vender o quê? Eu vou vender Isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui é bom Eu vou vender essas canecas de café que eu peguei Eu vou vender Chave de fenda que eu roubei Vendi chumbo sem querer Vou vender isso daqui sem querer Vou vender isso daqui Pô, é tudo um real Vou vender isso daqui que eu roubei Vou vender Pô, essa arma não, né Vou vender esses lenços que eu peguei Vou vender o leite que eu peguei Vou vender esse martelo Esse machado eu vendo? É de combate corpo a corpo Não, eu vou guardar Vou vender o microscópio Vou vender esse mercúrio Tem vender lixos? Acho que não tem, né Vender lixos Você tem cinco? Cinco o quê, cara? Cinco martelo? Por que que eu tenho cinco martelo? Pô, eu tenho cinco martelo Ah, vendi os cinco Vou vender essa pasta Essa pasta é boa Vou vender esse planeta Essa roupa eu não vou vender não Porque eu quero guardar Vou vender esse livro Vou vender isso daqui Vou vender Nossa, essa mochila é da hora, mano Pronto, já vendi o lixo Tá com oito turbilhões Irmão, nem vi o que é turbilhão Eu tô com oito armas Puta, eu tô com oito armas Por que eu tô com oito armas? Ai, querida Eu tô com oito armas Eu não vi, mano Eu tô com dois talhador Vende um Turbilhão Eu quero vender sete Né? Aí Esse daqui eu tô com dois Vende um Esse daqui eu tô com cinco Vende quatro É, vem de quatro Um pequeno passo para a humanidade Um grande passo para... Eu vou pro distrito do tanque É, Next Véplus 3 Alan, você seria o novo patrocinador do Almoçar? Pretende contratar o alface também? Sim Sou eu mesmo Pasco Cadu, Véplus 4 Obrigado Tony, Véplus 6 Víctor, Véplus 3 Boa tarde, tudo bem? Tudo, mano Um beijo, velho Onde que eu tenho que ir? Ali, né? Almoçar Rips, Véplus 26 Verdade que você vai ser o novo técnico do Corinthians? Sim Técnico rola grossa Oxe, mano Não teve o técnico... Como é que é o nome do novo técnico do outro time lá? Não era rola alguma coisa? Rolão preto? É, é Ué, eu vou ser o rola grossa Cara, não entendi Cansei, mano Cara, o que é que significa CO2? Pra quem fez escola Tá Oxigênio? Não, é gás carbônico, louco Oxigênio Oxigênio é O2 Calma aí, primeiro eu vou roubar a casa deles Estrava apenas com a chave Cara, mas eu não sou ladrão Ladrão tem especialidade diferente E aí, tropa? Cara Teve um ataque pirata e o Bert me pediu pra entregar o artefoss Vasco, verifique All statements made have been factual This is just typical Barret hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses Walter And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols I guarantee you this rock breaker here would be halfway to neon But that didn't happen He's here with the artifact Thank you, Mateo Now Let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? They're not going to ask me They're not going to ask me They're not going to ask me Teve luzes intensas e músicas Interesting Similar to Barret's description of the experience With less embellishment Ah, ouça a reunião Ouvi, ouvi 100 reais Peguei Bônus de habilidade adquirido Uh, ouvi But gentlemen, can we please focus? Noelle I think it's time we tested your theory Right, let's see We know the artifacts react to each other The pieces we already have move when they're in close contact Now if we add this new one to the two we already have The artifact If you could place it on the table here That's it Just like the others To imagine We thought there were only two of them at first Hey Oh my god, that's it They're reacting Look at how it's coming together That energy that's arcing between them No manufacturing material in the set of systems Can do that None of them This crew Easy girl Breathe You have a heart attack She's not the only one If they're coming together That means they're upset Built by an intelligence outside the settled systems Still 2,000 credits for our little wager, Patrick? You're on, Walter Well, if you had all the answers It wouldn't be exciting Now that's it Not to take away from the moment But what are we going to do about our new friend here? So Are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Cara, é... Vocês me querem na constelação? O que isso quer dizer? Quais os meus deveres? We're all here because we're committed to exploring space Tá Tá bom Então eu entro, né, chat Cara, chat Esse artefato Quando a gente juntar todas as peças Eles vão Levar pro centro do universo E o centro do universo Vai resetar o jogo Pro começo do jogo Você entra no universo A estádio do Vasco Aê, ganhei minha mochilinha Caralho, nível 4? Ganhei 8 mil reais A chave da guarita O que que foi aquele bagulho que eu peguei, mano? Que eu ganhei um bagulho permanente Cês viram? Eu peguei um livrinho que me deu um buff permanente Nada a ver? Esse daqui, ó Reduz permanentemente o dano de queda em 5% Já ganhei isso, é isso? Preciso gastar meus pontos Calma aí que agora que eu tenho a chave Eu vou arrombar o quarto de todo mundo Todas Meu Deus, tem um loading Onde que eu vim parar? Alô? Onde que eu vim parar? Tô pensando nela A galáxia Tá um Brauma pensando na minha ex Tá um Brauma Ex não, né? Porque nós namoramos ainda em outro mundo Gente, eu tô invadindo o quarto de todo mundo Isso é um bagulho legal de se fazer? Roubei a bússola Foda-se É ladrão, então pode Cara, vamos chegar na sala de reunião Quem pegou as canetas e o globo que tava aqui? E os lenços? Ah, não sei Quem pegou ou roubou meu estojo de relógio? Pô, o pessoal trancou a porta Você tá brincando, mano Tá, deixa eu falar com a mina Na verdade, deixa eu upar, né, chat? Vamos lá, vai Eu tenho muitos pontos Três pontos Armas balísticas causam 10% a mais de dano Armas brancas causam 25%, arma laser causam 10%, pistola causa 10%, escopetas causam 10% O que é arma balística? É arma com balística Ciência Aumenta em 15% as causas das dobras Você obtém mais recursos inorgânicos e comuns Kits médicos de emergência estão 10% a mais e 10% mais rápido Reduzem 10% os recursos necessários pra criar itens e concluir projetos Adiciona um zoom óptico ao leitor Uh, esse é bom pra ir De técnico Daqui eu preciso arrombar 5 cadeado pra Desbloquear a funcionalidade de mira da nave Agora você pode usar os propulsores de nave Agora você pode usar mochilas propulsores Ué, mas eu já não posso usar? Armas balísticas da nave causam 10% a mais de dano Ah, calma O que que eu boto então? Que social Há uma chance de você encontrar crédito sucesso ao procurar em containers 10% de sucesso a mais a persuadir alguém Criar comida Compre itens com 5 descontos e venda por um preço 10% maior Esse é bom 10% a mais de oxigênio Ataques sem armas causam 25% de dano Aumenta a capacidade de carga de 10kg Aumenta a vida máxima em 10 Cate, acho que eu vou de comércio, hein, mano Pô, ter um descontinho é bom, né? Ou não? Ter um descontinho é bom Um descontinho é bom Daí eu vou também Esse daqui, pra eu poder usar a mochila Eu tenho que pegar isso? Senão eu não posso? É, agora você pode usar Então eu vou ser obrigado a pegar esse Senão eu não vou poder usar Eu vou pegar o da análise também Pra analisar melhor as coisas Tá bom Gostei, gostei, gostei Gostei do que eu peguei aqui Vamos voltar lá embaixo E aí, família? Sarah Ah, eu tô, né? Não, acho que eu tô, né, chat? O que é a constelação que vocês fazem? We're explorers Humanity has always hunted For knowledge in the unknown We just take that A little more seriously than others We were founded decades ago By a man named Sebastian Banks Sebastian Banks He wanted a small group of people From all corners of the settled systems Dedicated to the biggest question of all What's out there? These artifacts could be everything Jennifer Lawrence, Kirk, parece Another great secret The universe is asking us to unravel Ah, não, vambora, mano O que sabe sobre os artefatos, na verdade? Not much, but you've seen them for yourself It doesn't take a lot to realize We're dealing with something extraordinary Just what that is We'll have to figure out Uhum It's what we do Pronto, vambora, vambora Vambora Adoro Cara Eu tô senti... Vou admitir que eu tô empolgado, chat Não, a vanguarda? Uma força de voluntários that helps defend the edges of the United Colonies Space They're always looking for recruits Lots of retired veterans and dangerous professionals mixed in with part-timers who barely have a laser cannon welded to a hull My contact is in the recruiting office, so he hears a lot about what the volunteers are up to Eu tenho que admitir, tô sentindo a empolgação Minha primeira missão Eu senti da mesma maneira quando eu comecei, também Há uma eletricidade no arco, quando você sabe que você está tentando descobrir algo Mas não é só isso Eu quero tomar essa oportunidade de ver como você se trata E para você aprender mais sobre nós Eu vou estar ficando com você por isso Se você continuar, Sarah seguirá você compulsoriamente Poxa, como assim compulsoriamente? Isso aí é meio perigoso, compulsoriamente, né? Não, vem, Sarah, pode vir Olha o sorrisinho dela Cara, eu vou falar que parece imprudente, né? Que uma organização deveria ter regras Tá bom, não, tá bom, então O que que escreveu ali? Eu não li, mano Sarah Morgan está disponível para sua tripulação Calma, você já é da minha tripulação, Sarah? Vem com pai, então Vambora, vá! Continua saindo perna agora que eu mostro o personagem Continua, mano Cara, eu não entendo Tipo, se você olha para baixo, você não vê sua perna Mas se você sair Você vê seu personagem inteiro Por que que eu não vejo minha perna, então? Tá ligado? Faz sentido, né?